E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais uma dica E outra dica que eu quero dar pra vocês é sobre Máquinas de cartão de crédito Eu já usei N máquinas de cartão de crédito E hoje eu vim dar uma dica pra vocês Que eu achei super interessante Gente, eu recebi Pra mim fazer um teste E pra mim usar por um tempo aqui no salão Essa máquina do Mercado Pago E gente, atualmente eu estava usando aqui Do PagSeguro E o que eu achei diferencial nessa máquina do Mercado Pago É que ela é muito mais rápida que a do PagSeguro A do PagSeguro tem umas desvantagens Que as vezes quando você ligar ela fica atualizando tabela Sincronizar com o aplicativo As vezes demora muito Isso daqui não tem erro Você apenas liga a máquina, abre o aplicativo E faz a venda muito rápida Então, a gente Outro diferencial que eu vi nela é que Quanto mais você parcela Menos vai ser as taxas de juros Então, compensa mais Se você fizer um serviço de Acima de Quatro vezes Tipo, vamos supor Passou as meshas de duzentos reais Quero parcelar em quatro vezes E você ainda tem a opção de receber Essa sua venda na hora Você pode receber na hora Fez a venda, recebe na hora Com quatorze dias ou trinta dias Então, quanto mais tempo você demorar para receber Menor vai ser a taxa de juros em cima da parcela Essa máquina você não paga aluguel nela Como as outras maquininhas também do mercado Aqui eu já usei Eu uso atualmente a Sunmap E a PagSeguro Mas eu adorei essa do mercado pago Por essa opção de receber tudo Em menos de vinte prato horas Você vai receber da vista Você tem a opção de receber a vista A taxa da porcentagem Para você receber a vista É de quatro setenta e nove por cento Com quatorze dias Você paga três pontos setenta e nove E com trinta dias Você paga três pontos zero três centavos Então Você vai pagar Quanto mais tempo você passa Para receber esse dinheiro Menos você vai pagar De juros no caso E eu adorei ela Gente, sinceramente A bateria dura muito mais Do que as outras Ela é bem portátil Bem pequenininha Para abrir a conta também Não tem erro E gente O diferencial É que você no débito também Você vai receber com vinte e quatro horas Você recebe na hora Você fez ou passou um cartão no débito Você recebe na hora E vocês sabem gente Que hoje em dia no salão Oitenta por cento das vendas São praticamente via cartão de crédito Aqui oitenta por cento Dos serviços que a gente faz A gente recebe via cartão Então Para quem não acha fiado No seu salão É sempre você ter essa opção Para o cliente De pagar A gente só aceita via cartão Ah, você parcela No boleto e tudo mais Não Somente cartão Isso até mesmo Para evitar Constrangimento Entre o cliente E você Às vezes cobrança Essas coisas Você acaba perdendo Você acaba perdendo o cliente E a gente tem uma super promoção Para vocês Quem adquirir essa maquinazinha Clicando No link Que vai estar aqui Na descrição Do vídeo Você vai pagar No cartão Doze parcelas De cinco e setenta e três reais Ou então Sessenta e oito e oitenta No débito à vista Ou no débito Ou no boleto Então você tem Essa opção hoje De pagar apenas Sessenta e oito reais Por essa máquina Então é muito barata Gente Muito barata mesmo Você pagar Sessenta e oito reais Por uma maquinazinha Dessa Que às vezes A gente tem taxa de adesão Que passa disso E muito Então você vai pagar Ela vai ser sua E outra Você pode revender Depois Se você não gostar Ou não quiser Você pode revender Embaixo na descrição Do vídeo Eu vou deixar Esse link Para você adquirir Com essa promoção E também vou deixar Uma tabela comparativa Com as outras máquinas Para que melhore O seu entendimento E para que você Tome a decisão correta Essa é a dica de hoje Gente Espero ter ajudado vocês Não deixem de adquirir Uma máquina Para o salão de vocês Porque hoje Gente Oitenta por cento Das vendas São praticamente cartão E o futuro É que acabe-se o papel O futuro É só mesmo O dinheiro digital E cartão de crédito Hoje em dia A cada ano que passa A cada mês que passa Diminui mais ainda A frequência de dinheiro No salão E a maioria das duas recebíveis São via cartão de crédito Então isso pode ter ajudado vocês Até o nosso próximo vídeo Não esqueçam de clicar No link Que eu vou deixar Para fazer a compra Da maquineta No valor promocional E até mais galera Valeu Não esqueçam de clicar Não esqueçam de clicar